Música O seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão em campo. Música 2016 foi o ano de conquistar a terra prometida. Em fé, nos movemos em direção àquilo que Deus nos revelou. Em fé, também, firmamos nossos pés e declaramos o seu reino por onde passamos. 2016 foi o ano onde muitas portas se abriram, onde o impossível aconteceu, onde o Senhor agiu em favor do seu povo. Novamente somos gratos a Ele. Não apenas pelas conquistas e nem somente por sua graça, mas por quem Ele é. Por Ele conquistamos e a Ele agradecemos. Música 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh All the saints and angels They bow before Your throne Amém. Eu creio que o ano de 2016 será um ano em que nós, a comunidade da terra, também tomaremos posse da conquista da nossa terra. Nós vamos entrar no nosso tempo. Amém. Amém. Amém.